Música Mais ofertas em veículos agora na NGV Veículos. E Vinícius, o que tem pra hoje? Celta 2009 1.0 Life. Entrada mais 48 vezes de 499 reais. Carro econômico com um bom desempenho pra você. Agora tem um carro pra família, você merece, você pode. Hoje é NGV Veículos. Bonitão esse carro, hein Vinícius? Pra quem tá procurando um carrão pra família, 7 lugares, completo. 3.5 V6, teto solar, enfim, o carro é completo. Por apenas R$ 74.990. Dá financiamento. E tem um Prisma lá bonitão também, hein? Prisma 2011 1.4, mais completo. Por apenas R$ 24.990. Preço de carro campeão pra você aqui na NGV Veículos, vinda nesse telefone. Rua Mojimirim, número 374, Jardim Novo Campos Relícius. Telefone? 25 14 0005. E tem aloja virtual? NGV Veículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Eles aguardam você, vem pra loja. Vem pra NGV. Nossas ofertas 24 horas no ar através do feirãoonline.tv.br. E aqui na telinha NGV Veículos com um carrão pra você, Vectra. Demais, Vinícius. É isso aí, Vanessa. Vectra GTX 2.0, completo. Roda, teto, couro, farol de milha. Por apenas R$ 34.990. Dá financiamento. Traga o seu carro por parte de pagamento. Quer um utilitário? Olha só. Saveiro Tropper 1.6 2011, completa. Por apenas R$ 33.490. Opa, demais. Agora procura o quê? Um Classic? Tem aqui na NGV. Classic Life 2007, 1.0, carro com condições especiais pra você. Entrada, mais R$ 48,00, veja R$ 549,00. Manda o endereço pra gente. Rua Mojimirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos. Telefone? 25140005. E tem a loja virtual, hein? NGVveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. É só aproveitar. Vem pra NGV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho